Quando que você vai pra Dubai? Eu vou em fevereiro. Trazer o celular pra lá. Vai trazer o celular pra mim. Então assim, o atleta não engana o corpo. Não adianta. Você vê jogador parar com 34... Fala que eu tô trazendo o celular sem nota. É doidão isso aqui. Você é no preso. Não, não é meu, é doidão. O jogador, você vê jogador que para com 33 e jogador que para com 42. O jogador não engana o corpo. O que você fez com 22, 23 vai pesar. Eu joguei até 41. Hoje eu tenho 44. E é o que você falou. Eu ia, eu visitava o mundo inteiro e não conhecia nada. Então hoje eu consigo. Ah, vou fazer um evento em Dubai, no Kuwait. Ah, eu vou ficar ali uma semana. Ah, eu vou fazer um evento no Europa. O Kuwait é muito quente, né? É muito quente. Cara, mas... Dubai também. Mas peraí, voltando pra Dubai. É. O que você tem que ser, fazer pra ganhar uma parada dessa? Eles escolhem. Eles querem. Quem eles querem são fanáticos em futebol. Ah, o príncipe de Dubai. Se você entrar no Instagram dele agora, ele é o príncipe de Dubai. Ele é o dono de Dubai. Ele só segue dois atletas. Eu e o Cristiano. Ele só segue os dois. Se você entrar aí agora, faz três, chama. Ele só segue eu e o Cristiano. Fala a verdade. O cara é alucinado por mim, pelo futebol, tudo, cara. Ah, então qualquer oportunidade que ele tiver, ele fica te chamando. Vai lá. Eu fui lá as três primeiras vezes por ele. Agora, por exemplo, eu chego em Dubai. O avião para. Tem um cara do governo lá, meu amigo Amiran. Ele entra no avião. Seu Amiran. Oi, Amiran. Todo atleta que pisa lá, alguém relacionado a esporte, é ele que pega. Então o avião para, ele entra, pega eu, minha esposa, sai. Depois o pessoal pode sair. Se eu vou pra Dubai, eu vou com a camisa do Falcão. Pode ir. Na hora de ir embora, ninguém entra no avião, ele põe a gente lá na nossa poltrona, tá entregue, tá. Depois o pessoal pode entrar. É uma coisa absurda. Você vai tirar onda. Não, lá é. E a cidade é demais, cara. Cidade é demais. Quando você passa o par... Antes você ia turistar, eu vou turistar. Hoje não, hoje eu vivencio a cidade. Ah, vamos no churrasco na casa do meu amigo? Vamos hoje no cinema? Vamos na casa do príncipe? É. Ser turista, o sheik lá do zoológico lá. Eu sou o único cara que fui três vezes, pô. Porque eu sempre vou e levo uns amigos. Mas por quê? Não pode ir nesse zoológico? Pode, só pode entrar. Ele olha quantos seguidores tem. Ah, ele é mercenário? É mercenário. É mercenário. Eu tenho conversa que ele fala assim, um amigo meu, manda o Instagram dele. Ele fala, não, ele vai comigo. Ah, com você pode. Nossa, o sheik do zoológico é da mais. Aqueles do leão que você fica... Isso, isso. Nossa, mano. Você colou com o leão? Não, dei comida na boca do leão. Ele não gosta do leão, caralho. Tem comida na boca do urso. Esse leão aí foi legal. Era mais manso. Esse aí não te fudeu. Esse era mais manso. Ô, mano. Esse aí não fudeu você, não. Você dá aquele picolé de carne na mão do leão aqui, mano. Ô, nós temos que crer seu Instagram pra ir pra Dubai, então, Mitch. Não, vocês, a hora que vocês for, vocês vão fácil, já estão grandes pra caramba. Mas os caras... É, gordo não, né? Mano, o cara tentou uma onda. Ô, eu fui em Dubai. Eu fui em Dubai e fiquei, ó, sério, vou te contar a minha experiência resumidamente em Dubai. Eu fui numa avenida com os prédios que passavam da nuvem e eu fiquei olhando aquilo e eu falei, Jesus, que que é isso? Aí depois eu fui no Burj Khalifa, muito louco, 148 andares, olhei e aí depois eu fui almoçar. Mano, e eu paguei 400 dólares no meu almoço. Aí eu falei, eu não vou sair mais, mano. Vou ficar aqui no hotel, vou dormir, vou ficar suave. Porque na hora que o cara veio com o almoço... Não, mas 400 dólares o almoço? Juro, juro. Porque era um hotel do cacete, assim. Aí eu fui almoçar... 1.600 reais o almoço. E aí eu falei, eu acostumado com o hotel do Brasil, era tipo assim, ah, depois num check-out e eu vejo isso aí. Só que eu fui saindo do hotel, o cara veio, sir, sir, veio atrás de mim e me entregou uma parada. Quando eu vi 400, eu falei, não, deve ter o R e S. Não era ID, não? Era dólar? Era dólar. O S. Eu falei, o quê, mano? Aí eu mostrei pro meu amigo, ele, o quê? Falei, mano, 400. Esse é o lado do turistar. Quando eu vou pra Dubai com meus amigos, eu sempre dou as dicas. Então, quando você vai, qualquer lugar que você vai turistar. Que dica, você é dono do negócio? Não, você vai turistar, você vai aqui, ó. Restaurante em Dubai, vai aparecer os que são, você vai turistar. Hoje eu conheço os lugares que você vai comer bem igual e que você não tá lá no turista. Você vai lá com os seus amigos, você vai gastar. É caro? É caro, mas não é tanto. Não é tanto. Claro que lá em Dubai... 380. É, 390. Mas aí ele foi, eu gravei a história, ele foi no meu quarto, aí eu brincando, falando que ia arrancar. Onde coloca o papel higiênico, era de ouro e tal. Eu brincando que eu ia roubar aquilo lá e tal. Aí o cara bateu na minha porta, eu pedi pro meu amigo gravar. Falando meio inglês, todo enrolado. Falei, mano, gold é de ouro essas paradas? Ele falou, não, tipo, é banhada a ouro. Eu falei, mano, o que que é isso? Aí eu perguntei pra ele, eu falei, ó. Eu quero ir pra uma party aí e tal. Você que ir lá, você que ir lá. Quanto que é, mano? Quanto que você acha que... Ó, eu sou pobre, pra eu ir pra uma festinha e tal, dar uma zoada. Ele falou, ah, mano, uns 3 mil dólar, 2 mil dólar, você curte a noite. Eu falei, caralho, mano. E é isso mesmo assim? É. E lá é a disputa quem tem mais poder, né? Você pega nos camarotes lá, o cara baixa 10 cristal, o outro baixa 20, o outro baixa 30. E é assim. Só que o interessante não é você ter, é ser amigo de quem tem, né? Lógico. Eu tô sempre coladinho com os caras. Eu sempre falo assim, quer que... Não, não precisa, tá bom, então. Eu levo logo 15 dólar pra ajudar. Você nem faz questão. Ah, então tá. E os caras não deixam você pagar. Ah, mas pelo menos você é aquele amigo que finge que vai pegar o cartão. Finge, eu finge, eu finge. Tem amigo que fala assim, vai. Fala, não, não, vai daí. Eu nem tô com nada no bolso. Só esse movimento já é legal. Já. E os caras, não, você tá comigo, você tá comigo. Isso é muito legal lá. Então você já deu esses rolês bagaceira de dia. Tudo, 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 tudo. Então toda vez que eu vou, se bobear, eu saio todo dia. Todo dia. E aí eu já sei o hotel que eu tenho parceria, que eu fico naquele Five Hotel que eu tenho parceria. Depois o outro hotel oferece, eles oferecem parceria pra você. E aí quando você vai sair à noite, os caras falam, ó, o sultão lá que é... Você deve ver o Nego do Borel muito com ele, que é muito amigo meu. Ele leva todo dia pra passear e não deixa você gastar nada. Mas o que que eles ganham com você só tendo seguidores? Porque ali eu já imagino que o turismo já é muito foda. Eles precisam ter pessoas ali sempre filmando, mostrando aquilo. Então, o sultão e os caras, eles não veem muito seguidores. Eles gostam de você. O zoológico em si, se você chegar lá e jogar zoológico, você vai cair num hospital. Porque não pode, ninguém pode saber onde é o zoológico. É uma coisa particular do cara e ele recebe o que ele quer, ele quer crescer no Instagram e ponto. O sultão, os outros caras, eles gostam de você. Se eles gostarem de você, esquece. O sultão mesmo lá, ele faz festa, ele ama brasileiro. Se ele gostar de você, os amigos meus que vão, que não são conhecidos, eles gostam do pessoal, é o mesmo tratamento. É o mesmo tratamento. Você chega por ser quem você é, mas pra manter com esses caras, depende muito deles gostarem de você. Já tem 28. O que é? Cidadão. Ele ficou com isso na cabeça. Esse bagulho é bizarro. Muito louco isso aí, cara. Muito louco.